GLS e novidades, a música em qualquer hora Daqui fala vosso boy Strong, rei da vilô Eu sei que a vossa liberdade tem um preço Só viemos aqui falar por vocês Vosso boy Kanga, Strong e Marcela Liberdade é um luxo humano, viste custou caro Não ouvis conselho, viste mano, custou caro Lembra quando eu disse vamos largar essa vida Esse mambo tem entrada, difícil é a saída Tua cota falava, tua cota ralhava, e tu não ouvias Será que cojetas mano, onde merecias? Não te julgo mano, fã que ninguém é perfeito Quem tá indo em rua, sabes que qualquer mambo dá sujeito Quando engravitei, meu tropa, não me deste as costas Quase todos os problemas, tu foste a resposta Meu primeiro som, meu tropa, tu foste meu pilha Quase todos os meus shows, tu foste meu pilha Nada a ver com sangue mano, minha filha é tua filha Que se alixam as intrigas, tu és minha família Apesar do dois erro, tu foste o Wakanda Estavas sempre disponível pra pilhar a banda Era zumbia mano, pilhava os teus brada Não desista Kanga, força mano, continua Não desista Kanga, tá Kikita, continua Yeah Acende a bola Oh yeah Liberdade nem o preço Mas custa caro, mas custa caro Não desista Kanga, tá Kikita, continua Segue os teus conselhos, mano, hoje eu tô aqui Se eu conseguir também pra ti, meu tropa e a Neira Meu coração também tá preso e eu sou colega Não ganha juízo em liberdade, ganha eras na cela E as pessoas que se foram deixaram sequela Graças aos teus conselhos Silva vou chegar aos 30 Quem tem filho à toa nessa idade já não brinca Faz um raso, anda descalço, mete o pé na estrada Faz um raso, anda descalço, volta sempre em casa Tô atentando as fichas pra ver se eu ajudo os dois putos É difícil dar contributo sem contributo Quem partiu o Z do mano, ainda estou em luto Vai com calma, quer quer tudo, mano, perde tudo Tropa vai com calma, entra no business, faz um raso, fatura uma grana É com cuidado, eu pama lembre, mano, tenha calma Não posso abraçar os meus niggas porque tamo em cana Santa por lá Liberdade tem um preço, me custa caro, me custa caro Copos no mar, líquidos no chão Eu sinto a bola Liberdade tem o preço, me custa caro, me custa caro Copos no ar, líquidos no chão Líquidos no chão Amor mohaneira, não te preocupes com nada A gente sempre vai cuidar da Anilza, Wakanda Quanto a família não se preocupe, tá tudo ligado Vosso bostrongue, cospicanga E aí moçangue, apesar dos vossos erros Amigo não deixa de ser amigo Todos nós falhamos Não importa quando vão soltar Estaremos sempre aqui A vossa espera Se já não me encontrarem Saibam que vos esperei Bem, me produz A casa da mãe Do you live? Do you live? Do you live? Amigo não se preocupe, ó A casa da mãe